MÚSICA Olha, o Festival Universidade da Canção, o FUP, é de extrema importância para a nossa música e para o nosso fomento cultural. Em suas 22 edições, ele conseguiu atingir o grande objetivo que era a união entre técnicos e docentes e universitários. Era um espaço de troca, onde a gente encontrava muitos amigos, era um espaço de desfile de ideias, de críticas sociais incríveis. Esse palco do Teatro Ralph Rocha e os seus festivais evocam sempre lindas e excelentes recordações. É quando a noite chega, ilumina o brilho bem das estrelas. É rememorar aquela plateia lotada de gente, cada um torcendo para a sua música, para a sua canção, para o seu amigo, para o seu artista. É quando a noite chega, ilumina o brilho bem das estrelas. Ei! Esse festival tão bacana, que eu acompanho desde o começo e já vi tanto, tanto artista legal sair desse festival, começar por aí. Muitos deles que passaram pelo festival, como André Stable, Gabriel Sater, Marina Peralta, Maria Alice, se tornaram profissionais depois. A história dos festivais está amalgamada, a própria história da cultura e da arte brasileiras. Desde os anos 60, com os festivais na televisão, até os dias de hoje, os festivais revelam-se um verdadeiro celeiro de grandes artistas, revelador de grandes talentos para a literatura e para a música nacional. Então, além de ser uma janela importantíssima, é também, para mim, é importante esse traço histórico, no sentido do festival manter uma tradição nossa, que vem aí desde a década de 60, com os festivais estudantis da professora Glorinha Sarrosa, e depois com os festivais da TV Morena, Fessul e Festão. Então, o Fouque mantém essa tradição, que é tão importante para o fomento de novos compositores da nossa música. Dentro do meu Pantanal, oh Pantanal. É interessante a gente colocar a importância da instituição, da importância da Universidade Federal, na cultura suma com vocês. Traz cultura, traz integração, não só para a comunidade interna, mas externa também. E vale ressaltar também a participação de acadêmicos do curso de música da UFMS, que é de grande importância e relevância para esses acadêmicos. Eu participei de vários festivais universitários, participei do coral da UFMS também, a gente participou de algumas edições e fomos campeões na edição do ano 2000. Então, esse festival para mim é muito significativo, tocar no Glaucio e Rocha, cantar lá, foi uma coisa muito especial. Esse projeto foi para mim um dos mais importantes, e eu fico muito, muito feliz em saber que ele vai ter uma retomada. Parabenizar a Universidade por dar continuidade a um projeto tão importante como o Festival Universitário da Canção. Parabéns pelo Festival, ele não acabe nunca, e espero muito em breve estar podendo assistir esse festival ao vivo. Então, eu desejo vida longa ao FUC e que venham aí muitas edições do festival. Você vai ver como eu sou bem melhor e eu desejo vida longa ao FUC e que venha muitas edições do festival. E aí E aí E aí Obrigado.